Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar que os discos de algodão não são todos iguais. Ou será que eles são? Vou fazer um comparativo entre oito marcas diferentes e mostrar tudinho pra vocês. Venham comigo! Pois muito bem, esse é um tema sobre o qual eu adoro falar. Fiz um post certa feita há alguns anos lá no blog, mas naquele post eu comparei apenas três marcas de discos de algodão. E aí eu fiz uma super compra, passei em várias farmácias, mercados e comprei então oito marcas diferentes pra apresentar os prós e os contras, as características, quantas unidades por pacote, o preço, enfim, um verdadeiro dossiê sobre discos de algodão. Então, sem mais delongas, vamos começar com os nossos primeiros discos de algodão. Eu separei aqui os algodões da marca Kremer, que é uma marca super famosa aqui no Brasil. Vocês podem encontrar com facilidade em mercados, farmácias. Esse pacotinho aqui eu comprei na Droga Raia e paguei cerca de seis reais. Infelizmente, dona Kremer não fala quantos algodões, quantas unidades existem por pacote, mas diz que são 37 gramas. Claro que eu, Thaís, contabilizei quantos são um a um e descobri que são 42 discos por pacotinho. Esses algodões são fabricados aqui no Brasil, são feitos na sede da Kremer, que fica em Blumenau, Santa Catarina. E a característica desses algodões, desses discos, é serem um pouquinho mais fofinhos, mais gordinhos, em função desse alto relevo que eles têm com essas bolinhas de algodão um pouquinho mais altas. O problema é que esse algodão se desfaz com muita facilidade. Eu já tinha usado ele antes e não gostei. Eu acho que ele é muito farelento, ele se desfaz, então ele fica com vários fiapinhos que às vezes entram nos olhos e também ele tende a abrir no meio. Claro que pra quem quiser economizar dá pra dividir, né, em duas partes, mas eu não recomendo, eu não acho que seja o melhor dos algodões aí, dos discos que o mercado tem a oferecer. Continuando nossa saga pelo algodão perfeito, pelo disco perfeito de algodão, eu fui até o Extra e comprei os algodões da marca própria deles, que se chama Liss. O pacotinho vem com 50 unidades de discos e, para surpresa de todos, adivinhem só quem é que fabrica os discos da Liss. É a Kremer também. E aí, eles acabam custando mais barato porque 50 unidades saem por aproximadamente R$5. O problema é que os discos são idênticos, aquele mesmo esquema farelento e que eu não gosto tanto. Então, assim, se for pra comprar desse tipo, esse aqui tá valendo a pena por custar mais barato e virem mais unidades por pacote. Beleza, então vamos supor que vocês estão dando um rolezinho pela droga raia ou pela droga zil e dão lá de cara com os discos de algodão da NIDS, que é a marca própria dessas duas farmácias, desse grupo que detém essas duas farmácias. E olha lá os discos da NIDS, né? Parecem bons, bacaninhas, 100% algodão, 50 unidades por pacote. O valor desses discos é mais ou menos uns R$5,80. Então, ainda assim, saem mais baratos do que os discos da Kremer, por exemplo. E também eles são feitos pela Kremer, portanto, idênticos aos dois discos anteriores que eu citei aqui no vídeo. Então, é legal ficar de olho porque a característica deles é completamente a mesma. Inclusive, eu comparei o tamanho das bolinhas, a grossura, a espessura, e é tudo igualzinho. Então, vale realmente procurar pelo valor que tiver mais em conta, que até agora é realmente o dos lenços vendidos no Extra Hipermercados, que são da LIS. Em segundo lugar, nós temos esses aqui da NIDS. E por último, os lenços próprios da Kremer, que é a fabricante de todos os outros. Agora, vamos para a nossa quarta marca de discos de algodão, que já faz parte aí de uma categoria um pouco diferente de discos. Não são esses discos mais gordinhos, são discos um pouco mais finos, com algodão macio, mas ainda assim mais firmes, o que dá mais precisão na hora da passada. Tenho aqui comigo, então, os discos da Cotton Baby Lady, que eu comprei no supermercado Condor e paguei, vamos ver aqui na minha colinha, paguei R$ 5,40 por 60 unidades. Esses discos aqui são feitos no México. Embora a Cotton Baby seja uma marca brasileira, eles importam os discos de fora. O preço é bom, eu acho que os discos são bons, sim, gostei deles, mas eu acho uma pena que eles não sejam feitos aqui no nosso mercado nacional, que eles tenham que vir importados de algum lugar para, então, serem comercializados por aqui. Isso é uma dica bacana para quem gosta de incentivar a nossa indústria, né? Sempre bom ver, de repente, as coisas são importadas e tal. Pode ser que isso não influencie tanto no preço, mas é bacana incentivar mesmo o equipamento, a indústria nacional. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso. Agora, para o nosso quinto exemplar de discos de algodão, eu tenho uma surpresa para vocês, porque é uma marca que já apareceu aqui, foi a primeira citada nesse vídeo, mas ela também tem discos numa versão mais próxima a essa anterior da Cotton Baby que eu mostrei para vocês. Sim, estou falando da Kramer, que também tem, então, esses discos de algodão mais fininhos, macios, mas um pouco mais resistentes, que são exatamente o tipo que eu gosto. Eu, na verdade, encontrei sem querer na Nissei, que é uma rede de farmácias aqui de Curitiba, acho que tem no Paraná todo, mas acredito que seja simples de encontrar, e fiquei, nossa, eu achava que eles tinham só aqueles bem gordinhos e fofinhos que eu não curto tanto. Mas, no fim, está aqui, são 50 unidades por pacote e eu paguei neles a quantia de aproximadamente R$6,00. O problema maior, gente, é o seguinte, poderia ser perfeito, né, uma vez que fosse indústria nacional, mas esses aqui também são feitos na China. E aí, eu fiquei pensando, poxa, trazer o algodão lá da China até aqui, se a gente pode fazer no Brasil, eu vou provar pra vocês em breve que existem, sim, marcas fabricadas aqui no Brasil que têm esse tipo de algodão e o preço é super competitivo e dentro do valor de mercado. Me aguardem. Fiz a promessa e já vou falar deles. Sim, gente, eu preciso muito mencionar os maravilhosos discos de algodão da Bella Cotton. Esses discos são incríveis, eu sempre gostei deles. Na verdade, eu os conheci por causa de uma outra marca, mas também já falamos sobre isso daqui a pouquinho. E eu tô aqui com esse pacotinho que tá na embalagem antiga. Eles mudaram um pouquinho a embalagem, mudaram ali a moça sorridente com os discos, mas na verdade, a dinâmica do produto é a mesma, né, são 50 unidades. Sei que existem também embalagens com mais ou com menos unidades, mas eu peguei aqui a de 50 pra mostrar. E são discos também super bons. Tem uma partezinha deles que é mais assim cheia de ranhuras, a outra é lisa. E sim, se você olhar os discos de algodão da Kremer, os anteriores que eu mostrei, e esses aqui, eles são idênticos. A diferença crucial entre um e outro é que esse aqui é de fabricação 100% nacional. A Bella Cotton é uma marca da indústria que se chama Flex Cotton. e ela fica em Santo Amaro da Imperatriz em Santa Catarina. E assim, gente, 50 unidades desse aqui estão saindo por... Não peguei o valor, mas eu vou colocar pra vocês aqui embaixo porque eu esqueci de anotar. Mais uma marca que é vendida pelo grupo que detém a Droga Raia e a Drogazil, né, que é presente, acho que, mais em São Paulo, se eu não me engano, que é a Tris. Essa Tris, na verdade, tem vários tipos de acessórios. Eu não sabia que eles tinham algodões, na verdade. Eu vi que o foco era mais coisas pro cabelo e tal, mas sim, tem discos de algodão também nessa embalagenzinha que vem com 50 unidades e sai pelo valor de R$ 6,67. São um pouquinho mais caros do que os outros que eu já mostrei pra vocês. E eles também são feitos pela Flex Cotton, mais conhecida como Bella Cotton. Então, pra quem não costuma, não consegue encontrar a Bella Cotton com facilidade, esse aqui é uma excelente opção porque se trata da mesma coisa. São idênticos, não tem nem o que tirar e nem o que pôr. E finalizando, nosso oitavo exemplar de disco de algodão foi como eu conheci os discos da Bella Cotton, que são os discos de algodão da Panvel Faces. Eu já abri aqui a embalagem porque ela vem com um invólucro que tem o nome escrito bonitinho e tal, mas essa aqui é uma versão de 30 unidades que vem nesse tipo de caixinha, de embalagem, enfim, pra você acondicionar os seus algodões. Foi assim que eu conheci a Flex Cotton, Bella Cotton, e são discos excelentes pra quem tem Panvel no Sul, aqui no Paraná, Santa Catarina, enfim, e acho que agora em São Paulo também, vale a pena investir porque são também discos excelentes, idênticos aos outros. Na verdade, esses aqui custam um pouquinho mais caro. 30 unidades deles, nesse tipo de embalagem especial, sai por R$ 5,99. Então, assim, não é o mais barato de todos, de todas as opções, eu acho que o que vale mais a pena é vocês irem atrás dos originais da Bella Cotton, que R$ 5,90, 50 unidades. Mas se não encontrarem, então temos aqui os exemplares da Panvel e também os exemplares da Tris, que é essa marca da Drogazil e da Droga Raia. Bom, agora que eu mostrei oito tipos diferentes ou não, né, de discos de algodão, eu quero comentar com vocês que é muito natural que existam menos indústrias brasileiras e mais marcas diversificadas com o mesmo tipo de algodão, né? As marcas próprias de mercados, de farmácias, não têm uma estrutura industrial pra produzirem os seus próprios algodões. Por isso, algumas importam de outros países e outras compram aqui da nossa indústria brasileira. Mas deu pra perceber aí que a gente tem uma hegemonia de cremer com aqueles algodões que eu não sou tão fã e de flexi-cotton com os algodões que eu gosto. Então, assim, entre todos eles, eu vou eleger pelo custo-benefício dois tipos de disco de algodão. O primeiro deles é, com certeza, o da Cotton Baby, embora ele não seja feito no Brasil. Mas 60 unidades saem por R$ 5,40. Então, é um preço super competitivo e muito bom. E, claro, em segundo lugar, eu digo que os da Bella Cotton, que são a marca mesmo ali feita pela Flexi Cotton, também aí são excelentes opções porque 50 unidades saem por R$ 5,90. O inconveniente é que eles são um pouquinho mais chatos de encontrar, mas vale a pena porque são discos muito bons. espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha mega investigação e me contem aqui nos comentários alguma outra marca que ficou de fora e que tenha discos que vocês consideram de boa qualidade. Eu fiz o possível para correr atrás aqui em Curitiba, mas realmente fui nos lugares próximos da minha casa, entre mercados, farmácias e, claro, sei que existem outras marcas. Mensão honrosa para os quadrados de algodão da Minizou e da Daisou que eu já utilizei e super aprovei. Tem um precinho ótimo, mas, claro, são made in China. Um grande beijo para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir esse vídeo e, claro, acompanhem o nosso canal porque por aqui nós temos seis vídeos na semana. Até a próxima! Tchau!